E como a gente estava falando, tem sim óleos essenciais que a gente também pode estar ingerindo junto com a água. O uso dos óleos essenciais vem crescendo e acompanhando as tendências globais aí de buscar tentativas naturais para a saúde e bem-estar, até mesmo em soluções de limpeza e cuidados pessoais. Na verdade, ele está incluído em tudo, né? Em tudo. Em tudo, desde de saúde mesmo, de patologias, como também de bem-estar, de estética. A gente também usa muito óleos essenciais. E a gente que tem um clima aqui bem diversificado, ele favorece a produção de uma vasta gama de óleos essenciais. Tem muitos óleos essenciais que são brasileiros aqui, né? Que tem essências brasileiras, né? Das nossas frutas, flores, árvores. É interessante, né, Stefânia? Falar sobre saúde e bem-estar de uma forma natural. E a sociedade está tomando consciência a importância que tem de você ter um suporte para o seu bem-estar com óleo essencial. que é uma solução milenar. Milenar? Milenar, não é da moda. Não, não é não. Não é da moda. É milenar. A gente já... Como é? Nasceu ouvindo os olhos aí, sendo presenteando aí os nossos... Os nossos... Como que eu posso dizer? Que tem mirra, né? Inclusive, eles são mencionados na Bíblia. Na Bíblia, é isso que eu ia falar, gente. Os bíblicos. Olhos bíblicos. Era isso que eu ia falar. Bom, hoje eu estou com a Cacilda, antecipando aqui a Cacilda Silva. Ela é especialista em óleos essenciais. Já há quanto tempo, Cacilda, que você trabalha com óleo? Geralmente, Stefânia, a gente escolhe a profissão pela dor. Em 2019, eu tive uma perca em família, que eu perdi uma sobrinha com 19 anos. Ela morreu de diabetes descompensada. Você perder uma pessoa com essa idade é muito difícil de você aceitar. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas como eu tenho conhecimento e autoconhecimento, a gente tem consciência de que eu não estava doente. Eu estava com a tristeza. Aí eu fui procurar uma amiga médica, a doutora Vael Mamelo. E lá eu falei, doutora, e agora? O que é que eu vou fazer para dar continuidade à vida? Porque é difícil de você aceitar. E eu não queria entrar no antidepressivo, porque eu tinha consciência que eu não estava doente. Eu simplesmente estava com a tristeza. E ela me apresentou os óleos essenciais. E o primeiro óleo que ela me apresentou foi o hortelã-pimenta. E o hortelã-pimenta, Stefânia, que é esse óleo aqui, ele oxigena o cérebro, ele passa a tua dor de cabeça. Que é o peppermint. E ele promove em você um bem-estar, te trazendo para o aqui e agora. E para mim, na hora, fez todo sentido. Doutora, como é que eu faço para adquirir esse óleo? Você realmente... Gente, eu estou mostrando aqui, gente. Onde eu mostro? Esse realmente fez um... Esse aqui, ó. Esse, né? Você teve esse de hortelã, né? Hortelã-pimenta. Inclusive, uma gota do hortelã-pimenta corresponde a 28 xícaras de chá. Ele é muito concentrado. Você sentiu o efeito instantâneo? Na hora. Ali é na hora. Porque ele é 22 milissegundos para entrar na corrente sanguínea e você já tem aquele bem-estar. Né? Através do nosso sistema límbico, chega aí rapidinho no cérebro. Então, assim, a gente consegue ter, sim, um bem-estar com óleo essencial. E aí, agora completando, Stefânia, eu queria falar sobre... Essa semana eu fui surpreendida com uma palestra que eu dei para o primeiro congresso de massa-terapia. Eu fiquei impressionada, Stefânia, com a quantidade de massa-terapeutas que já existe no mercado. E agora foi lançada a Associação dos Massa-Terapeutas, que está ligada aos óleos essenciais. Tá. Então, só voltando aqui, recapitulando aqui para o pessoal de casa entender. Você começou com os óleos essenciais por conta de uma fatalidade que aconteceu? Com a dor emocional. Acabei tendo esse resultado. Sim. Por isso que eu digo... E daí você começou a estudar sobre os óleos essenciais. Aí comecei a usar, né? Porque o foco é esse, você começar a usar, aplicar em você. Chegou a pandemia, sete meses depois que aconteceu essa fatalidade da minha família. Chegou a pandemia e quando chegou a pandemia foi aquele boom de pessoas falecendo. Então, iguais a mim, várias pessoas estavam sentindo a mesma dor. E existem óleos essenciais para todo tipo de problema que você possa ter, não é isso, Cassina? Pois é. Os óleos essenciais, eles na verdade são terapêuticos, né? Tem o lavanda para quem tem problema de insônia. Adoro. Para quem tem estresse. Tem o on guard, que é uma mistura de óleos que serve para a imunidade. É cravo, canela, hortelã, pimenta e eucalipto. Tem o deep blue, que é uma mistura de óleos que serve para dores musculares. Ah, olha só. Por isso que eu falo na massaterapia, que é uma outra solução. Tem um gerânio que serve para quem está na menopausa. Ah, é bom na menopausa? Ele é aquele suporte à questão hormonal. Porque a mulher quando chega na menopausa, cai os hormônios, aí vem aqueles calorões, vem aquela série de consequências. Aí como utilizar especificamente esse, Cacilda? Você coloca uma gotinha na mão, cheira, você pode aplicar na planta do pé, porque na planta do pé está ligado a todos os órgãos. Tem o deep blue, tem o... Entendi. E geralmente eles são utilizados da mesma forma, colocando, fazendo aqui o... É a forma mais inteligente para quem tem receio, né? Você coloca uma gotinha na mão, cheira, ele entra na corrente sanguínea da mesma forma. Tem alguns deles que você pode tomar, tipo o limão. O óleo de limão, ele é antioxidante, ele é aquele óleo que você, a cada refeição você toma uma gotinha, coloca uma gotinha na água. Você pode tomar. O óleo de limão, ele é feito da casca do limão. Quando você descasca o limão... É bom a gente frisar que nem todos os óleos a gente pode ingerir, né? A gente pode ingerir, exatamente. E o óleo de limão é aquele, é feito da casca. A menina do bolo está falando ali sobre a casca do limão, né? A gente usa ele nesse músculo aqui também, tá? Tem um aí que é de limão siciliano. O óleo de limão siciliano é perfeito. E ele é muito concentrado, uma gotinha faz toda a diferença, né? Olha só, então já pode também ser incluído em receitas na culinária. Na culinária. É muito interessante, pode fazer na receita de bombons também. Ai, que tudo, gente. São soluções inteligentes e soluções naturais. Então tá aí, muito bacana. Se você tem já experiência com óleo essencial, quer compartilhar com a gente, envia aí a sua mensagem pro 3217-2900 e também a sua pergunta pro nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. A gente tem um vídeo falando um pouco aí, né, sobre esse mundo dos óleos essenciais. Solta aí. Essa é da massagem, o vídeo? Existem mais de 3 mil variedades identificadas de compostos aromáticos. Cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, as folhas de uma planta. Da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções, que possuem usos quase inesgotáveis para o nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu, ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Bom, é um vídeo rápido e explicativo, um pouco aí sobre como é feito os óleos essenciais, né? E como ele chega até a gente. Bom, e como a gente pode ver no vídeo, também tem diversas, como a gente estava mostrando aqui, tem diversos aromas, efeitos, né? Que eles podem, efeitos positivos, que eles podem estar trazendo para a nossa vida. A gente tem pergunta também de telespectadores que a gente já posicionou aí. Meninos, já podem colocar aí a primeira pergunta para a gente compartilhar aqui com a Cacilda, que é especialista em óleos, e você aí de casa fica à vontade também para participar, tá? Os óleos essenciais podem ser ingeridos? Qual preocupação devo tomar, Cacilda? Os óleos essenciais, por exemplo, essa caixinha que vem com 12 óleos aqui, dois desses óleos não podem ser ingeridos, né? Então, a embalagem é até diferente, mas os outros óleos, eles podem ser ingeridos sim. Como você está vendo, essa empresa que eu represento, a multinacional, ela tem o selo CTPG. Que selo é esse? É o selo de pureza, que lhe dá essa garantia e essa segurança que você pode ingerir. Tipo o quê? O óleo de limão, que é um óleo cítrico, o óleo de lavanda, para quem tem problema de insônia, porque tem muita gente que insônia. Pode ingerir? Pode ingerir. Mas também tem uma quantidade que é permitida, né, Cacilda? É, uma gotinha, a gente recomenda uma gotinha, porque eles são muito concentrados. Tem que ser diluído na água ou coloca diretamente dentro da boca? Geralmente, a gente coloca uma gotinha na água ou coloca embaixo da língua. Embaixo da língua, né? Embaixo da língua é sublingual. Então, rapidinho, chega na corrente sanguínea. Então, para quem está com problema de estresse, essa semana a gente teve um problema de uma pessoa que estava com aquele estresse exacerbado, de repente, aquela crise, aquela coisa. Uma gotinha do Balance, que é uma mistura de óleos, que serve... O Balance é exatamente esse aqui, ó, Stefani, que eu trouxe para você. Ah, vou ganhar um presente, o Balance. O Balance é a mistura de óleos que serve exatamente para combater o estresse. Aquele estresse exacerbado, aquela coisa que a pessoa... Ô, mulher, deixa eu botar logo bem que assim. Ô, meu pai. O Balance é um mix de óleos. É uma mistura de óleos. Então, que óleos que tem aqui? Aí tem cravo, canela, hortelã, pimenta e eucalipto. Então, te dá aquela tranquilidade, aquela paz. Chega, eu estou com um taque cardíaco aqui, não tem? Eita! Cheira. Ficção na mão. Sim. Cheira, pode passar na nuca também. Ai, gente. E te dá aquele equilíbrio, aquela tranquilidade natural. É interessante. É interessante. Ô, Cacilda, mulher... Bota aqui também uma gotinha de lavanda. De lavanda. Aqui, agora... Pode misturar. Pode misturar. Então, pergunta nem se pode misturar, Cacilda. Pode misturar? Pode misturar. É, pode misturar? Pode misturar, sim. Olha, Stefani, eu acho interessante. Uma outra solução que a gente tem também, que é o olíbano, que ele é falado na Bíblia, né? Que é o francense e o copaíba. Esses dois olhos juntos, eles ficam um neuromodulador. O que seria um neuromodulador? O neuromodulador é aquela crise exacerbada que a pessoa tá, que combala, assim, você não consegue resolver. Uma gotinha você coloca aqui no ponto VG20 na cabeça. Que é o vaso governador. Aquele te dá o equilíbrio na hora. Ele é muito usado em crianças com autismo, que estão muito agitadas. Já ia te perguntar se crianças, pessoas que têm algum transtorno, podem estar utilizando os olhos essenciais. Já são muito usados dentro das terapias hoje, né? Pras crianças com autismo, síndrome de Down, que é uma forma de dar aquele equilíbrio. Então, Stefânia, os olhos essenciais são soluções naturais pra você que não está doente, você ter essa solução. E até uma precaução, né? É, até uma precaução. E você não precisa, porque assim, existe a doença que a gente não pode dizer que a pessoa não precisa tomar remédio. Que isso seria um irresponsável. Um complemento, né, Cassino? Um complemento. Pra você se sentir bem. Mas pra quem não está doente e só está com algum sentimento negativo, os olhos essenciais, eles te dão esse suporte, sim. E te tira daquela escravidão emocional. Olha que importante. É muito interessante falar sobre isso. Olha só que coisa boa a gente está compartilhando aí junto com vocês, viu, gente? Já a gente vai perguntar, eu tenho certeza que deve ter aí sobre efeitos colaterais. Mas vamos pra próxima pergunta aí e tentar responder todas as perguntas aí dos nossos telespectadores também. Como existe... Oi! Meu Deus, a pergunta. Existem efeitos colaterais conhecidos do uso dos olhos essenciais, Cassilda? Stefânia, falar de efeitos colaterais, a gente fala o seguinte, olha. Existe, Jô, hoje, 21 mil artigos científicos do PubMed que fala da eficácia e da segurança dos olhos essenciais. É muito interessante falar sobre isso porque isso aqui não é uma brincadeira, não é um cheirinho, não é uma coisinha. Não, isso aqui é uma coisa muito séria que já existe no mundo todo. Já existe a equipe médica da Duterra que fala da segurança dos olhos que você não tem esse problema de efeitos colaterais. Porque nós estamos falando de algo natural. Agora, existe a responsabilidade de você usar a quantidade certa. Como eu falei, o hortelã-pimenta, uma gota do óleo de hortelã-pimenta corresponde a 28 xícaras de chá. O excesso, como em tudo que a gente fizer, pode ter sim os seus efeitos, os seus problemas. Pode ter sim esses efeitos, mas se você usa de uma forma responsável, com orientação, é isso que eu falo. Eu, por exemplo, não sou vendedora de óleo, eu sou consultora. Isso é importante a gente falar, a importância que tem de você ser acompanhado por um consultor e não um vendedor. Por quê? Porque um consultor vai te dar a orientação, a forma certa de você usar. E que você não tenha certos desconfortos, incidentes, né? Você ter a orientação de um profissional que possa lhe acompanhar. Olha só que importante. Porque assim, Stefania, ah, não, eu quero comprar um olhinho e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um consultor que não está ali para lhe vender e sim para lhe orientar. É essa a importância que tem o profissional consultor de bem-estar. Entendi. Tá aí, gente, é muito importante. Você não precisa estar com alguma dúvida, estar com crise de ansiedade. Lembrando que Cacilda apontou aqui, não substitui o seu medicamento, caso o médico já tenha ali passado. Entendam isso, tá, gente? Mas é um complemento para o seu tratamento. Exatamente. Aí, como eu estava falando, Stefania, a respeito da massaterapia, é um suporte e é uma linha de profissionais que vem crescendo muito e que, para minha surpresa, eu não sabia que existia tantos profissionais no mercado. Tem, sim, tem muitos. E sempre tentando se especializar cada vez mais. Vamos aí para a próxima pergunta, para a Cacilda responder. Já, já a gente tem um vídeo também falando sobre massaterapia, que você vai explicar também para a gente a utilização dentro deles na massaterapia. Como devo diluir os óleos essenciais para o uso tópico seguro? Olha, interessante. A gente coloca, tipo, três, quatro gotinhas dentro do difusor. Olha o difusor lá. Olha só, ela trouxe até um difusor. Eu trouxe até o difusor. Porque para quem não se sente seguro de tomar ou mesmo de inalar, você pode colocar no difusor. Porque, de qualquer forma, eles têm as partículas que vão entrar dentro do seu organismo. E fica mais suave, né? E fica mais suave. Porque tem gente que, às vezes, tem a insegurança. Não, eu não me sinto seguro de usar. Não acredito. Tem gente que tem dificuldade de acreditar. Você pode, assim, colocar dentro do difusor e usar. Por exemplo, o óleo de laranja. Todos os óleos cítricos, ele te dá aquele bem-estar, aquela alegria. A gente até fala que o óleo de laranja, ele é o óleo da felicidade. Ah, é? Olha só que bacana. Para você que não se sente seguro, você pode colocar cinco, seis gotinhas dentro do difusor. De qualquer forma, você vai estar absorvendo o óleo essencial. E vai te dar. E estar num ambiente mais leve, né? Mais leve, te dar aquela concentração do aqui e agora. É muito interessante. Para você que não se sente seguro, colocou dentro do difusor, está absorvendo de qualquer forma. Bom, gente, agora utilizando de forma tópica, como a gente vai pontuar aqui junto com vocês, já já a gente volta aí com as cartelas de perguntas. Tem um telespectador aqui perguntando a respeito de massagens com óleos essenciais. Ela disse que está sentindo muita dor na lombar e fez massagem com óleo essencial e se sentiu melhor. Como que eles podem estar funcionando dessa forma, Cassina? É, Stefânia, a nossa pele é nosso maior órgão. Olha só a solução. Nossa pele é nosso maior órgão. E as doenças são resultado do nosso estado de espírito. Através de um massa terapeuta, que é o profissional especializado, e usar o óleo essencial já vai promover em você um bem-estar. Geralmente, quando as pessoas sentem dores musculares, ali tem um estresse acumulado através do massa terapeuta, que tem essa habilidade da escuta ativa, que não é só a massagem. O massa terapeuta não é só uma massagem, não. O massa terapeuta é aquele profissional que faz a massagem aliado junto com a escuta ativa. O que te está provocando isso? Quando você externa esse sentimento, automaticamente você vai se aliviar. Tanto pelo óleo essencial, que ele atua direto na célula. Já que o nosso maior órgão é a pele, quando você aplica o óleo essencial, ele vai atuar direto na célula. Então, é por isso que você tem esse bem-estar. E esse relaxamento. E esse relaxamento. Então, é por isso que eu estou dando ênfase. A importância que tem esse profissional. Por quê? Porque através dessa técnica, você tem um bem-estar. Você não precisa tomar mais remédio. E dentro aí dos inúmeros óleos que tem aí, eles vão realmente saber escolher o que vai estar sendo necessário pra você no momento, né, Cacilda? A gente tem um vídeo aí pra gente mostrar, né? Tem áudio, Dani, o vídeo? Tem áudio? Não tem áudio, Cacilda? Então, você pode estar comentando por cima do vídeo? Pode colocar, meninos, aí pra gente ver aí da massoteração. Olha só, Cacilda, pode colocar. Olha o bem-estar que existe, Stefania. Olha, na beira da praia, um profissional fazendo aquela massagem com óleo essencial. A paz é fantástica, não tem como. Olha aí, através desse aparelho também, você pode ter esse bem-estar. Não tem como você sair daí se você não estiver relaxado. Tá, entendi. Então, incluir óleos essenciais dentro de uma massagem, dentro de uma rotina, né, no seu dia a dia, com certeza vai trazer os benefícios de bem-estar aí bem mais desejados, né, Cacilda? Stefania, é interessante porque hoje já tem muita gente que já não tá mais usando remédio e sim contratando um profissional, tipo, duas vezes por semana pra sua massagem. Vamos lá pra próxima pergunta, gente, pra gente tá compartilhando também com você aí de casa, dúvidas que a gente trouxe aqui pra você. Pode colocar, vamos lá, próxima pergunta pra Cacilda responder aqui, junto com você aí de casa também, tá, gente? Pode trazer aí a sua pergunta e a sua dúvida. Próxima cartela, meninas, próxima pergunta, vamos lá. Existem óleos essenciais que devem ser evitados durante a gravidez, Cacilda? Existem sim alguns óleos que não é recomendado na gravidez, mas, por exemplo, geralmente na gravidez a mulher sente muito enjoo, ela não vai se sentir segura de ingerir um óleo, né, mas, por exemplo, o hortelã pimenta, ele combate muito o enjoo, né, uma gotinha você coloca na ponta do dedo e coloca no céu da boca. Você não tá tomando óleo, você tá inserindo no céu da boca. Ali, ali, você vai sair daquela crise do enjoo, geralmente a mulher grávida sente muito enjoo. E qual óleo não pode ser inalado durante a gestação? O óleo que você não pode ingerir... Ingerir, né, ou inalar? Inalar. Ou inalar pode? Não, né? Não pode. Aí, agora, eu acho interessante, por exemplo, melaleuca... Não pode. Não pode. Tem compostos que podem causar o aborto? Não, eu não... Realmente, essa informação eu não tenho. Aham, entendi. Então, são só óleos que não podem ser ingeridos ou inalados durante a gestação. Mas, olha, pra quem tá grávida e tá sentindo algum desconforto, pra pessoa se sentir segura, ela passa na planta do pé. Uma massagem, que é reflexologia, na planta do pé, o bem estar. Porque na planta do pé tá ligado a todos os órgãos. Então, pra quem não se sente segura de inalar, ou mesmo de tomar, pra quem tá grávida, pode ser aplicado na planta do pé. Entendi, na planta do pé, né? Na planta do pé. O de lavanda... O de lavanda, o peperminte, o onguarde, o limão... Todos eles vão chegar no seu organismo. É interessante, né? É, muito interessante. Solução natural, sem você precisar recorrer a remédio... Ainda mais que na gestação a gente não pode tomar medicamento, né? Então, é sempre muito importante a gente ter uma segunda opção aí, pra gente tá levando aí os percalços que a gente tem nessa caminhada, que não é nada fácil. Bom, vamos lá, próxima pergunta que a gente tem aí pra compartilhar. Quais são as preocupações necessárias ao usar óleos essenciais em criança? Existe o kit específico pra criança, que ele já vem diluído no óleo de coco, pra não queimar a pele. Então, os óleos pra criança são diluídos? São diluídos no óleo de coco, não tem problema de queimadura, a pessoa se sente segura. Geralmente a gente aplica na coluna da criança, né? Ela tem um relaxamento total. Existe um kit, inclusive, que tem pra todos os tipos de sentimentos da criança. Tem aquela criança que tá com dificuldade... Tratando os sentimentos desde bebê, né? Desde bebê. Pra quem tem problema de falta de foco, a criança geralmente fica dispersa, né? A criança geralmente fica dispersa. Existe o óleo que é específico pra foco. Pra quem tá com dificuldade, a criança que tá com dificuldade de estudar, tem o óleo da concentração. A criança que tem aquelas crises de choro, tem o óleo que combate a todo esse sentimento. Isso é interessante demais. São mix de frutas, folhas e flores que fazem essa composição. E cascas também. E cascas, né? Que fazem essa composição, né? Que fazem essa composição, que dá esse relaxamento pra criança que realmente tá precisando. A gente tem muita demanda, Estefânia, sobre essa questão da criança que tem dificuldade de estudar. Da concentração de estudar. Então tem óleos que são tanto pra concentração infantil, como também pra concentração adulta? Existe também. Pra aquela criança que tem aquelas crises de choro, pra criança que tem problema de pesadelo. É interessante, Estefânia? Sim, sim, sim. Até pra criança que tem pesadelo. São fases, né? Que a gente vai passando com os nossos filhos que a gente tem que estar aí sempre atenta. Rafael José também tá nessa fase, né? Então é interessante a gente ter atrativos aí pra estar ajudando a gente nessa caminhada. Já quero até essa dica aí, porque a gente fica às vezes sem saber o que fazer, né, gente? É verdade. Vamos lá, próxima pergunta também pra compartilhar com você aí de casas. Vamos lá. Como posso usar óleos essenciais na rotina de cuidados com a pele? Olha só, dermocosméticos a gente pode estar incluindo aí na nossa rotina também? Existem os óleos dermocosméticos, que é o lavanda, o copaíba, o franksense, que é o mesmo óleo. Ah, são óleos dermocosméticos? São. Você coloca diluído no óleo de coco ou dentro do creme. Ah, no creme? No creme hidratante? No creme hidratante, o creme específico pro rosto também. É muito interessante. São soluções que acabam diversificando, que aproveito pra usar em várias áreas, né? Copaíba é um óleo bastante conhecido também, conhecido muitos anos. Ele é um óleo também que traz realmente cura? Interessante falar do óleo de copaíba, que é uma paixão nacional, né? O óleo de copaíba, ele é um óleo brasileiro, que é da Amazônia. Então, o óleo de copaíba, por exemplo, o da do Terra, ele é uma mistura de vários tipos de copaíbas. É um mix de copaíbas, que não é só uma. E ele não é aquele óleo comum que você indo lá, você... Ah, eu tô é um óleo de copaíba. Não, esse aqui, ele é extraído de dentro daquele óleo. Olha, é feito das partículas daquele óleo. Então, uma gota desse óleo essencial, ele é bem específico porque ele é anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório natural. Anti-inflamatório natural, né? Ele serve até como prevenção pra você que acha que tem algum tipo de inflamação, algum tipo de dor, você coloca todos os dias como prevenção, debaixo da língua, todos os dias. Pode? Ele pode ser ingerido? Pode ser ingerido. E ele tem aquele gostinho, o sabor de flor. Ah, então o óleo de copaíba pode ser ingerido. O óleo de copaíba pode ser ingerido. Ah, olha só, gente. Interessante. Então, se a gente tá sentindo alguma dor, algum desconforto, ou prevenir de dores e desconfortos, a gente pode estar utilizando o óleo de copaíba. Eu ainda vou falar mais, Stefania. Olha, esse kitzinho aqui é chamado de a farmacia natural. Que todos os dias você pode, sim, usar esses óleos essenciais se sentindo segura. Que vai promover em você um bem-estar. Aqui, na verdade, é uma solução natural pra todos os tipos de problemas que você tiver, que ele entra como suporte e você sentir um bem-estar. Tá aí, gente. O que a gente tá buscando hoje em dia é bem-estar, tranquilidade. Porque olha o que eu vou te dizer, meu amigo. Todo dia é aprovação grande pra todo mundo. É verdade. Não dito só pra mim, ou só pra Azar que tá aqui, ou pra Cacilda ou Adan. É pra todo mundo mesmo. É desafiador o dia a dia. É desafiador o dia a dia das pessoas, né, minha gente? Pela madrugada divina, a gente acha que tá tudo bem. Ê, tá tudo bem. Aí depois lá e vem uma rasteira do tamanho do mundo. E aí tá tudo bem o quê, minha filha? Tchá quieta, minha filha. Tá, que hoje tem um leão pra você matar. É verdade. Olha, Stefania, eu também queria falar a respeito de um problema que muitas mulheres sentem, que é a candidíase. Ah, a candidíase. Isso é horrível, né? A candidíase. Tem algum específico pra isso? Eu acho interessante. Candidíase, da onde é que surge a candidíase? A candidíase já é do nosso corpo, né? Já é da gente. E ele é desencandeado da onde? Do estresse. O estresse, a mulher que vive sobrecarregada de estresse, ela vai desencandear esse problema da candidíase, que é aquela coceira e o mau cheiro. Qual é a solução natural? Qual óleo? O óleo de melaleuca. Melaleuca, gente. Olha aí que tudo. É interessante, né? Interessante. Óleo de melaleuca. Ó, você que tá aí nos acompanhando, nós estamos falando sobre óleos essenciais, cuidados naturais que você pode estar aí implementando, colocando na sua vida, tá bom? Deixa eu levantar, Cacilda continua aqui junto com a gente. Vim aqui pra me despedir da Cacilda e agradecer. E claro, Cacilda, eu pedi pra você deixar o seu recado final sobre os óleos essenciais, a importância, a necessidade, né? Da gente tá trazendo um bem-estar pra nossa vida, pro nosso dia-a-dia. Pois é, pessoal. A Duterra é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela é uma empresa americana e ela já trabalha nesse modo de você fazer a compra inteligente. Como é que é a compra inteligente, Stefani? É você comprar direto de fábrica com desconto especial. Então, pra você que quer adquirir essa farmacinha natural aqui... Cacilda, só te interrompendo, tem uma pergunta aqui antes da gente finalizar. O óleo essencial que é bom pra escara em idosos? É a Dores que tá perguntando. Não sei nem o que é escara, o que é escara? Esscara são ferimentos. Ah, os ferimentos. São os ferimentos, tem o melaleuca e tem o óleo de copaíba. Ah, melaleuca. O óleo de copaíba serve pra tudo, né? Ah, é? Olha só. Ó, Dores, melaleuca e copaíba. Eles têm que ser diluídos? Eles são diluídos no óleo de coco. Ah, diluídos no óleo de coco. É, principalmente pro idoso, pra não queimar a pele também, né? Coloca o Instagram aqui da Cacilda pro pessoal de casa entrar em contato com ela, tá, gente? Ó, Cacilda Bem-Estar já tem o nome, né, Cacilda? Cacilda, que ótimo. Antes de você sair aqui, eu vou me consultar também com você pra mais óleos essenciais. Eu já amo, gente, há muito tempo que eu uso sim, mas tem uns aqui que a gente precisa se atualizar. Cacilda, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada a você, Cacilda. Agradeço demais a sua presença e os seus esclarecimentos aqui junto aos nossos telespectadores.